Temos a questão da mudança de jornada de trabalho, qual é o pensamento da área de administração, temos sido procurados muito por servidores em relação a isso, queremos conversar a respeito disso, é importante que tenha-se esse diálogo que possa ser muito progressivo. Temos também a questão relacionada ao plano de carreira da área de saúde, se você tem uma ideia, a saúde não tem plano de carreira, está tudo dentro de um grupo ocupacional, isso desde 1994, você confere quantos anos tem isso, não houve mudanças significativas que fosse para proteger ou para trazer para a administração pública uma ferramenta de gestão, isso não existe, é uma questão absurda, para falar é até difícil você compreender isso, mas é a realidade do município. Então nós precisamos conversar para saber qual é o planejamento, qual é a perspectiva, ainda que não se realize de imediato, mas a longo prazo, quais as discussões que já estão sendo feitas, de modo que a gente não possa passar mais quatro anos e empurrar um problema que já vem há mais de décadas novamente para uma próxima gestão. É necessário se iniciar alguma atividade no sentido de buscar soluções a um problema que é grave, que é estrutural e que nada mais é do que, quando me falam do plano de carreira, eu estou falando de ferramenta administrativa, a ferramenta de gestão, é uma forma de eu fazer a gestão da pasta que eu estou ocupando, nesse caso a administração pública, nesse caso a Secretaria Municipal de Saúde. Então são esses convites que o sindicato já lançou, uma perspectiva muito progressista de que esses diálogos, essas conversas, elas traçam futuro. Não adianta você dialogar, conversar e não demonstrar, por trás de tudo, sobretudo uma proposta que possa minimizar impactos ou criar alternativas muito mais interessantes do que as que já estão presentes, que não são interessantes para ninguém. Então essa é a nossa proposta de administração pública, evidentemente nós também vamos ter uma reunião com o prefeito, estamos solicitando reunião com o prefeito, visto que melhorou o quadro, um quadro caótico, e esse quadro caótico não pode voltar atrás.